Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é quinta, véspera de feriado, dia 20. Prove? Provo. São Paulo e Corinthians foram eliminados ontem da Copa do Brasil 2017. São Paulo foi eliminado pelo Internacional e o Corinthians pelo Cruzeiro. A minha caminhada e o meu brinde da Ibirá é pra você que acorda com bom humor. Véspera de feriado. Ó, essa imagem que eu tô aqui, ó, eu estou no Hotel Passaledo. Esse hotel é o único hotel comercial de Indéatuba que possui piscina e uma ampla área verde. Essa área aqui, ó, atrai um público, inclusive, pra fim de semana. Feriados prolongados. Muito legal, viu? Olha a piscina do hotel. Puxa, que delícia, hein? Esse hotel, o Passaledo, ele é muito perto de pontos importantes aqui em Indéatuba, viu? Cinco minutos de IAEI, que é um centro de convenções, perto do parque ecológico. Cinco minutos dos dois shoppings que tem aqui na cidade. Enfim, uma ampla área. Realmente, que é difícil encontrar um hotel assim. Quartos grandes, né? Olha a imagem do quarto aí, ó. Difícil, né, encontrar hotel comercial com quarto grande, né? O Passaledo é bem perto do centro. O endereço, comendador Antônio Najib, Ibrahim, 116. Fica no Brigadeiro Faria Lima, em Indéatuba. Então, a minha caminhada com o conteúdo e com a Ibirá, é direto dessa área verde do Passaledo. Parabénsar! Ó, pra aproveitar que eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, essa área verde do Hotel Passaledo em Indéatuba, eu preciso fazer três pedidos pra hoje. Antes de escolher, eu tive que refletir bem sobre o que eu ia pedir, pra depois não me arrepender. Aliás, são tantas coisas que precisam, que eu tô até pensando de colocar numa balança, e até difícil de dizer qual que é o mais importante. Mas, entre tantas urgências, cada uma é relevante e precisa ter atendido, né? A indecisão de pedir, que eu resolvi fazer uma reflexão sobre a minha existência, desde onde a minha memória alcançou até o presente momento. Até esta quinta-feira, véspera de feriado. No fim da reflexão, esvaziei completamente, mergulhei na profundidade do meu ser e descobri que muitos dos desejos já foram realizados. E eu sequer nem percebi. Calor de momento, a gente escolhe coisas que acredita que seja melhor pra nós. Mas, graças a ele ali, tudo tem um tempo de maturação para nos adequarmos e avaliarmos se é realmente aquilo que queremos. Ora, não fosse assim, acho que a vida seria um caos, né? Fala a verdade. E quando nos damos conta como tudo funciona e como as coisas dele ali estão organizadas, percebemos que tudo que de fato precisamos e que nos convém, já temos. E em abundância ainda. O que ainda não temos é a capacidade de sentir gratidão por aquilo que já nos pertence. Perdemos um tempo precioso na expectativa de alcançar o que achamos ser a nossa bênção maior e, na verdade, são apenas reflexos ilusórios de ego, vaidade, que nos leva a focar na ausência e na carência de tudo. Eu acordei essa quinta-feira aqui nesse hotel, Passaledo, acreditando que tinha três pedidos pra fazer e nem bem o dia começou e eu já realizei muitos outros desejos apenas com a simples reflexão. Coisas dele ali funcionam, viu? E o tempo cada um leva pra ser realizado. Bom, eu termino a minha caminhada dizendo bom dia. Vou aproveitar pra tomar um café da manhã aqui que é muito gostoso. Tem imagem do café da manhã, hein? Ó, que mesa farta, né? Você que trabalha na região, precisa de um hotel com essa estrutura, além de quartos grandes, essa piscina maravilhosa ali, ó. Tá vendo a piscina ali? Quartos grandes, uma piscina gostosa, uma área verde, você vai encontrar esse café da manhã também. Tá bom? Bom dia, um abraço, vê se te cuida. Marca aí o Hotel Passaledo em Dayatuba. Tchau.